Olá a todos, bem vindos ao Night Shift Carrot. Se ainda não se inscreveu o nosso canal e gosta dos nossos vídeos, aproveite, faça-o agora. É sempre uma grande ajuda para nós. Vamos lançar mais um vídeo, esperemos que continuem a gostar. Let's go! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto